Boa noite, eu tô aqui hoje, né, com o meu iPad 2, com o Cydia funcionando. Por que que eu tô com um aparelho muito antigo, com uma versão muito antiga? Seguinte, porque meu aparelho atual, né, no iOS 11.2, não tem ainda, já é o break. E o aparelho mais antigo meu é esse iPad aqui, e eu tava conversando com um cara. Eu não vou falar o primeiro nome dele, não, mas o sobrenome dele é Mota, tá? Tá? Não vou falar o número também, que eu tava conversando com ele no WhatsApp, ele me bloqueou porque ele fez o jailbreak, e depois ele foi instalar os negócios no Cydia que eu pedi pra ele instalar, né, no WhatsApp, porque ele queria saber como é que fazia o processo. Na hora que ele reiniciou o aparelho dele, o Cydia não tava abrindo. O burro, antes de eu falar com ele, né, que ele tinha que lá no aplicativo do Phoenix clicar lá no kickstart jailbreak pra poder o Cydia voltar a funcionar, e os aplicativos, né, porque é um jailbreak semi-permanente, né, o cara pegou e me bloqueou, entendeu? Então eu tô fazendo esse vídeo pra não me enxerem mais o saco, entendeu? Quem for fazer aí, e tomar cuidado com o que que vai instalar, entendeu? No aparelho aí. Eu tô aqui na área que de... eu tô no Cydia, original, entendeu? Aqui tem a aba fontes aqui embaixo, e eu tenho esse monte de fontes, tá vendo aqui, ó? Fonte pra caramba, entendeu? E a prova que meu iPad é o 2 e tá no iOS 9.3.5, eu vou botar aqui na multitarefas aqui, ó. Aqui, ó, tá com o Phoenix aqui, do lado aqui, ó. Também tá preto aí, mas dá pra ver o Phoenix escrito aí, né, então pronto. Então o Phoenix tá ali e o Cydia tá aqui. O que que tem que fazer? Primeira coisa quando tu faz o jailbreak no iOS 9.3.5, Ou no 11 também, que tem o Eletra, no caso do... vamos falar só do iOS 9 mesmo, né? Que é onde tá acontecendo o caso. Vocês vão aqui em fontes, pera aí, deixa eu sair daqui da lupa. Tem aqui em fontes, vocês vão clicar nesse editar aqui em cima, vão clicar nesse adicionado lá de cá. Aí vai abrir esse negócio aqui de tela, essa opção aqui, pra botar escrito, né? Aí o que que vocês vão digitar nesse lugar aqui? Vocês vão digitar. Vamos lá. A fonte... duas fontes primeiro. Uma que é essa colstar aqui. Vocês vão botar colstar, com igual tá escrito ali, C2Os, L de lápis, star, que é estrela em inglês, ponto org, barra, public repo. Vou deixar isso tudo na descrição depois, tá? Se não me deixar, eu vou deixar um arquivo de texto aí, depois que eu vou botar o link aí no comentário aí, pra poder vocês acompanharem aí nessa colstar. Vai ser a primeira replica que vocês vão instalar, vocês vão vir em todos os pacotes dentro dela, e vocês vão descer até o S aqui, vai ter esse Stashing for 9.2, 9.3.5. Vocês vão instalar esse negócio aqui, quando a gente tá modificado aqui no canto, vocês vão vir aqui e instalar, tá? Porque modificar aqui é que eu já tenho ele. Vocês vão instalar, vou tu instalar, o que que acontece? Vai mandar reiniciar o Springboard. Eu aconselho vocês não reiniciarem o Springboard, tá? Porque pra não ter que voltar lá no Phoenix de novo e esperar o aparelho reiniciar de novo, enche o saco. Entendeu? Pra cada coisa que vocês forem fazer isso. O que que eu aconselho? Vocês virem no... Ativem o AssistiveTout de vocês nas configurações. Clica duas vezes no botão de início, né? Aqui no... Ou no aparelho mesmo. Mas eu recomendo pelo AssistiveTout pra não dar problema no Cidia. E vocês abrem essa multitarefa e fecham o Cidia por aqui e depois abrem o Cidia de novo. Entendeu? Aí não vai precisar de reiniciar o aparelho. Aí vocês, depois de ter feito isso, esse Stashing, ele é o fundamental. Porque quem tem o iOS 9.3.5, já fez o Cidia aí, sabe que... O Cidia não instala nada. Por causa de falta de memória no disco rígido do aparelho. Que a Apple fez de proposital. Lotou o disco rígido com a atualização dela, com os bugs dela. Entendeu? Pra deixar sem memória nenhuma pro Cidia. Esse Stashing pega 1GB de memória do aparelho e reserva aos aplicativos do Cidia. Então, por isso que é importante estar instalando ele. Em segundo lugar, depois do Custar, vocês vão botar a Repo da Karen. Quem não conhece, essa aqui, ó. Karen's Repo. Vocês vão botar Cidia.angel, que é o anjo em inglês, xwind.net. Aí entrando nela, eu vou deixar esses negócios na descrição, como eu já falei, né. Vocês vão entrar nela, vocês vêm aqui no S aqui do lado, aqui no menu. Vocês vão instalar esse Stashing Fix. Pra evitar qualquer erro do Stashing do, entendeu? Do iOS. Quem tá no iOS 11, não, não põe esses dois, não. Porque vai dar problema. Porque não tem esse problema de... Entendeu? Aí tá. Feito isso, vocês vão botar no Cidia outra Repo. Que é essa aqui. Eu tô dando passo a passo. Desde o início até o fim, ó. Tige Software. TigeSoftware.com.br Cidia. Como eu falei, vou deixar na descrição. Por causa de quê? Porque essa aqui é a Repo oficial do Fusa File Manager. Quem não conhece, é o aplicativo que... Substituto do iFile, né. Porque o iFile é pago, o Fusa é de graça. Vocês vão instalar, entendeu? Pra poder ter acesso a todos os arquivos ocultos do aparelho de vocês. Deixa eu fechar o Atuz aqui em cima, né. Aí vocês vão botar esse aí. Depois desse, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar... Aí eu venho aqui nos instalados aqui pra poder ver, né. Também não sou de ferro, não. Tem o Ryan Patrick aqui. Que é na Repo. Deixa eu ver qual Repo que é essa. Essa é a Repo da Ryan Patrick. Ok. Vou olhar aqui nas fontes. Eu vou deixar tudo aí na descrição. Não precisa. Entendeu? Aqui, ó. Ryan Patrick é essa daqui, ó. É rpatri.ch.repo. Vocês vão vir nela e vão baixar o Activator. Por que não o Activator da Big Boss? Porque esse aqui é o desenvolvedor oficial do Activator. Entendeu? A Big Boss, ela tem o Activator lá. É como oficial também. Mas não é no site do desenvolvedor, né. Então, eu baixo pelo desenvolvedor. Aqui, ó. Que a Big Boss tá na 1.9.10. Essa aqui é 1.9.13 beta 1. Entendeu? Então, aqui, ó. É um beta do desenvolvedor. E funciona. Quanto mais atualizados os pacotes, melhor. Entendeu? Aí, depois. O que que vocês vão botar? Quem gosta muito do Barrel? Quem não conhece o Barrel? É aquele que vocês transistam. Vocês mudam de um lado, de uma página da tela inicial pra outra. E os aplicativos dançam. Entendeu? Quem gosta daquele, não é mais compatível pra 32 bits. Aí, como é que vocês vão botar ele? Através do Spring Tomize 3. O Spring Tomize é compatível com 32 bits. Vamos aqui no S. Vamos ver onde que tá o Spring Tomize. Esse aqui é da Apple da Sharold. Aí, qual que é a Apple da Sharold? Vocês vão instalar esse daqui. Tá vendo? Que tá aí no vídeo. É só olhar. E o nome dele é instalar. A Apple da Sharold é aqui, ó. Sharold cai embaixo aqui no X aqui, ó. Vocês vão botar, né? Apple. R-E-P-O. Ponto Sharold com X. Ponto com. Aí, vocês vão aqui. Vão instalar. É uma das melhores Rapples. Eu auxilio. Vocês instalarem essa. Entendeu? Aí, vem aqui no S. Lá embaixo vai ter o Spring Tomize. E vocês vão instalar o Spring Tomize aí. Entendeu? Aí, vai poder fazer bastante coisa no aparelho. Que ele... Até dá pra até botar o modo noturno também nos ajustes. Que substitui também o Eclipse. Entendeu? Aí, tem muita. Tem muita coisa. Porque o Spring Tomize já tá aqui, ó. Quem tá no News 10 é botar o 4. E no 11 também. O 4 também funciona no 11, tá? Então, deixa já aí já a dica de uma vez. O que que acontece? Depois do Spring Tomize, o que que vocês vão botar, né? Aí, no... Pra poder pegar, né? O AppCake, o VShare, essas lojas alternativas da Eclipse, não funciona se tiver o AppSync instalado. Entendeu? Qual que é o AppSync? Vamos ver aqui. Onde que tá ele aqui. Pra eu olhar qual que é a repo dele. Que eu gosto de tudo bem... Aqui, ó. AppSync. Unified. Esse daqui. Qual que é a repo dele? Da Karen. A Karen já passei. Cydia.xwind.com Tá lá no início, lá. Vou deixar depois aí. Vocês vão instalar esse AppSync aí. Que tá até na repo da App Agict. Vou deixar todas as repos aí no documento, na descrição aí, ok? Depois do AppSync, qual que vocês vão botar? Esse Apple File Conduit e os 10 aqui. O que que é esse Apple File Conduit? Quando vocês conectarem o aparelho de vocês no computador e usar programas tipo iPhone Box, 3U Tools, esses programas, qualquer aplicativo que gerencie as pastas internas do aparelho pelo computador, as pastas do jailbreak só vão sincronizar se tiver esse arquivo aqui, Apple File Conduit. E até mesmo pra poder acessar o terminal de programação. Ah, e pra botar o terminal, vocês vão ter que precisar também do Mobile Terminal, que é o M Terminal. Vamos aqui embaixo aqui no M Terminal e vamos ver que aquele é da Big Boys. A Big Boys já vem junto com o Cydia. Vocês vão instalar esse M Terminal aí também, entendeu? Vocês vão instalar ele e vai ficar no aparelho. Depois disso, pra rodar as lojas, terminando já, o que que vocês vão botar depois do AppSync e depois do Apple File Conduit? Pra quem tá no iOS 9 e for comprar grana dentro dos jogos de graça, é o local iAppStory. Mas esse local iAppStory aqui, ele é da Apple da XModeGames. Vou deixar na descrição, só que tem um probleminha aqui, tá? Porque olha aqui, vamos olhar em conteúdo do sistema de arquivos. Aqui mostra só esse negócio aqui. Mas é o que acontece, enquanto vocês instalarem, vocês vão lá no Fusa, vocês vão ir na pasta root, em library, vou deixar escrito aí, preferência loader. Não, vocês vão em library, mobile substrate, dynamic libraries, vou deixar tudo escrito. E de baixo lá, vocês vão ver lá um XMHelper, que é XMode Helper. Vocês vão deletar ele. Vai tá XMHelper.dileb. Por que que vocês vão deletar? Porque senão, a tela inicial de vocês, a doca aí embaixo, né? Que é onde fica aqueles 5 ícones preferenciais de vocês centralizados na parte de baixo da tela. Vão ficar uma bagunça, entendeu? E não tem como arrumar, não sei se deletar esse. Então, vocês vão deletar esse negócio também, infelizmente. Agora, depois, o que que vocês vão botar? Vocês vão botar esse Nojaio aqui. Esse aqui tá como desconhecido, porque ele era de uma repo que foi banida pelo Cydia, que era da N-Code. Entendeu? O que que vai acontecer? Vocês vão instalar outra repo que tem ele também. Deixa eu achar aqui. Onde que tá ela aqui? Vou deixar também na descrição também. Aí, depois aí, ó. Escrito aí, pra vocês poderem baixar ela. Vamos ver qual que é aqui. Vamos lá. Delta. Aqui é esse FTIUs aqui, ó. FTIUs.vn. Essa repo aqui. Vocês vão em todos os pacotes. Aí, vocês vão lá na letra N aqui no menu do lado. Aí, vai tá lá no Jaio ali. Vocês vão ter que descer até achar ele. Entendeu? Vai tá uma hora, vocês vão achar. Ou então, vocês vêm aqui na lupa aqui também, aqui do lado aqui. Pesquisa, ó. Entendeu? Vamos ver que você pesquisa aqui. Aqui, ó. Vamos botar N, O, J. Aí, já apareceu. No Jaio. Testinho, no caso aqui. Que é essa aqui da FTIU. Vocês vão botar ele aí. Porque esse aqui de cima que eu tenho aqui, infelizmente, foi de uma repo que foi banida já pelo CID. Não tem mais. Entendeu? Aí, pode ver que eu não tenho nem opção de reinstalar ele aqui. Só a opção de remover, no caso eu fosse remover. Mas eu não vou, eu não sou trouxa. Ah, e outra coisa. Pro CID já ter mais funções, vocês também vão, também junto com o Stash lá no início, eu esqueci de falar isso. Vocês vão botar o Sidown também. Deixa eu ver aqui qual que é a repo dele aqui. O Sidown é esse aqui, da Júlio Verne. Modificações. Entendeu? É julio.sharoud.com Vou deixar também na descrição também a repo dele. Quem quiser instalar e não tiver a repo também, que é, ó. Compatível do iOS 6 até o iOS 10, tá? Porque tá falando que não tem, mas... Os desenvolvedores não tão lançando mais pra iOS 11 e diante. Mas tem uma coisa. Até o iOS 11.1.2 que tem jailbreak tá funcionando, tá? Então quem tem o iOS 11 mais moderno aí pode estar instalando ele. Aí ele vai ter várias opções. Como a de desativar e se reiniciar Springboard, que é uma porcaria. Toda vez que vocês instalam uma coisa, fica pedindo isso. E também vai dar a opção também de todas as aplicações da Big Boys estarem compradas. Sendo que as aplicações da Big Boys são todas, quem conhece, né? Todas pagas, no caso. Quer ver? Vamos ver onde tá a Big Boys. Porque a Big Boys tá aqui. Certo? Vamos em todos os pacotes. Vamos pegar qualquer pacote aqui, ó. Todas as que tá em azul aqui é pago. Então o que que acontece? Não, que eu clico num aqui, ó. Pacote oficialmente comprado. Não comprei nada. É o side-down que deixa, entendeu? Aí dá a opção de instalar ele, ó. Aí vocês podem instalar, tá vendo aí? Pode instalar o que vocês quiserem. Até mesmo pago pelo CID. Então isso aqui é muito bom esse side-down, entendeu? E é isso, gente. Aí, aí, quanto a memória do aparelho tiver cheia, o que que vocês vão instalar no CID pra poder limpar a memória do aparelho? iCleaner Pro. É no i, aqui, ó. Esse aqui, ó. iCleaner Pro. Quem que faz esse aqui? Quem que é o administrador oficial dele? É o Ivano Bilenk. Quem não sabe a repo do Ivano Bilenk, vou deixar na descrição aí também, entendeu? Vou deixar essas repos tudinho. As fontes, no caso, né? Quem não sabe o que que é repo é fonte, né? Ó, vamos aqui. Ivano Bilenk aqui. Vamos tentar achar aqui, ó. Ivano Bilenk's repo. Essa aqui, ó. É ib-soft.net-sidia. Vocês vão botar. Vocês viram aqui dentro que vai estar o iCleaner Pro aqui. Entendeu? Quem gostar ele do... No modo noturno, tem o Dark Theme em cima também. Mas ele só vai funcionar em iPhone, né? Enfim. Tá tudo explicadinho aí, ó. Todos os negócios que vocês têm que instalar no CID. Ah, depois pra botar as lojas oficiais. Né? As compatíveis aí. Como eu falei que eu tenho o app Cake, Jane. Vocês veem aqui em cima, aqui, ó. Ó, iPhone. Já vai aparecer de cara. Cake. Quer ver? Deixa ele aparecer. Não, não apareceu o iPhone Cake porque ele é iPhone Cake, mas ele é conhecido como App Cake, né? Vamos botar igual. App Cake. Vai ser esse primeiro aqui em cima aqui. Eu tenho ele instalado no meu aparelho. Mas de outra repo. Vou até botar essa aqui que é oficial, entendeu? É da repo da iPhone Cake mesmo, que é a repo oficial dele. Entendeu? Ele tá funcionando na versão 5.5.7.2. Aqui eu tô atual é a 5.5.5.0. Porque eu tô pela charote. Por isso que eu falei que as repos oficiais são as melhores. Entendeu? Tá duas versões. Tá 2.2 de versão, mas acima da que eu tô instalado aqui. Entendeu? Aí o que que acontece? A repo da PP Cake, no caso aqui, tá lá em cima também, ó. Tem todas as repos aqui oficiais, ó. Essa daqui, ó. Vamos lá. É sidia.iphonecake.com. Vocês vão instalar na hora que vocês vêm todos os pacotes até ali, ó. O app Cake 4, que é pro iOS 5 ao 8. O app Cake comum aqui, que é do 9 ao 11. E o Rast Crack aqui, pra auxiliar quem tá com o iOS 9 não botar. Porque dá problema no iOS 9. Por isso que eu não botei aqui, entendeu? Quem tá do iOS 8 pra baixo pode botar. Porque é pra sincronizar, entendeu? Com o app Cake mais novo, mais recente, com as versões do iOS mais antigas, né. Então tá aí também, uma dica. Ah, e aqui, ó. E a app Addict.org é onde que tem lá o app Sync. Também o que tá instalado aqui, que é o mais moderno. Mesmo sendo a cara, e ela tem compatibilidade com esse. E pode ver que nenhuma outra repo do sidia vai tá com versão de app Sync 10.5.6.1. Todas elas vai tá 9.0, alguma coisa. A charode, que é a mais atualizada de todas, sem ser a repo oficial. Vamos ver aqui, ó. Qual, vamos olhar aqui o app Sync dele aqui, em qual nível que tá pra vocês verem, ó. Vamos aqui no ar. Vamos descer até o app Sync. Vamos lá, calma, calma, calma. Aí, ó. Tá tudo aí, ó. Pode ver que tá funcionando tudo perfeitinho. Meu jailbreak, eu não preciso reiniciar nada, entendeu? Não preciso, aqui ó, app Cake aqui. Vamos ver que onde que tá, que é o app Installer. Vamos descer mais um pouco, app Cake. Não, não é app Cake não, é app... Ih, cara, é app Sync, né, cara? Eu já tô confundindo com app Cake já. Confundi o cabeça toda, né? Ah, o que é app Sync Unified. 9.0. O que que eu falei? Qual versão que tá lá na App Addict? Aqui tá 9.0. Não falei? Essa fonte da charode, ela é uma das mais atualizadas de todo o seed. Nenhuma é compatível com a versão que tá aqui, ó. Ela tá 9.0. Aqui tá 10.5.61. Põe que a versão 9 do app Sync, enquanto surgiu, era no iOS 8. Então, depois da 9.0, veio a 9.1, a 9.2, a 9.3. Aí surgiu a versão 10, 10.1, 10.1 Beta. Aí depois teve a 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Aí depois a 10.5 teve 10.5, 10.1, 10.2, 10.3, já tá na 0.6 aqui, ó. Ainda 0.6, 0.1, entendeu? Então, olha como é que tá avançado isso aqui. Por isso que repo original são as preferidas. Eu sempre falo isso, entendeu? Vou deixar essa lista todinha de todos os pacotes, tudo que eu tenho instalado aqui. Vou demorar bastante tempo. Não vou postar esse vídeo aqui hoje, que com certeza que vocês veem esse vídeo vai ser com 2, 3 dias, entendeu? Eu vou deixar isso tudo que eu tenho aqui baixado aqui, pra vocês ir baixando com calma aí. O passo a passo, entendeu? E é isso. E outra coisa. Enquanto for fazer jailbreak nessa versão do iOS 9 até o 11 e diante aí, com o Eletra, com o Yalo, com o Phoenix, seja lá o que for. Vão lembrar, toda vez que desligar o aparelho e reiniciar o aparelho, vamos clicar lá na ferramentinha que vocês instalaram o Cydia pela primeira vez e vão clicar lá de novo, lá pra dar o kickstart no jailbreak, entendeu? Ou no botãozinho de jailbreak lá, pra poder o aparelho resincronizar pro Cydia abrir, tá, gente? Pelo amor de Deus, vão fazer isso aí. Não vão dar um de burro, não, entendeu? E é isso. É boa noite. Ah, e o Wi-Fi Booster aqui também que tem aqui. Só vou acabar de falar isso aqui pra dar o boa noite só. Esse Wi-Fi Booster aqui é também a Bombachar. Ele é da Repo da Charode. Vocês vão lá e buscar o Wi-Fi Booster lá. O que ele faz? Ele aumenta o alcance da anteninha interna de Wi-Fi de vocês, a captação de sinal, em 10 vezes mais. Ou seja, você tá lá na esquina, você pode pegar o Wi-Fi da sua casa. Sendo que o aparelho sem o jailbreak, sem esse aplicativo instalado, ele vai pegar, no máximo, pegar o Wi-Fi da sua casa até a casa do vizinho apenas. Depois da casa do vizinho vai pegar o sinal muito ruim. Esse aplicativo instalado vai pegar desde lá da esquina da sua rua até onde você mora. Entendeu? Então, muito bom. E esse Swipe Selection Proc de outra Repo, também da Byte e o Repo, entendeu? Isso aqui, quando vocês fizerem assim, no teclado, pra um lado e pro outro, na barra de pesquisa, olha só, eu digitei aqui app cake, né? Vamos aqui em cima aqui, ó, tô digitando aqui, ó, app cake, vamos botar um monte de coisa aqui, entendeu? Que não aparecer nada ali embaixo, ali, ó. Tá? Botei isso aqui. O que que acontece é que quando eu venho do... desse aqui, do shift pro lado, arrasta, olha lá, ó, selecionando tudo, tá vendo aqui? Eu posso selecionar, isso que facilita muito a vida da pessoa, entendeu? E outra coisa, enquanto eu não clico no shift, clico qualquer tecla e arrasto pro lado, lá, ó, eu posso botar o cursor do mouse onde eu quiser, aí dá pra apagar. No Clash of Clans também, pra digitar também na descrição de clã, quando vocês erram uma palavrinha, vocês tem que apagar a descrição todinha pra corrigir com a palavra, pra poder fazer tudo de novo, entendeu? Então, isso aqui, ó, ajuda pra caramba, entendeu? Olha só o cursorzinho aqui em cima, como é que ele fica, ó, ó, é muito bom aqui, eu só arrastando o dedo de um lado pro outro. E se vem do shift pro lado aqui, ó, entendeu? Do shift pro lado, ó, vai. E do shift pro outro também vai, só que pra esquerda, como não tem nada escrito, entendeu? Então, é isso. Aí tá aí as dicas aí pra todo mundo aí. Por isso só, boa noite pra quem fica, e vamos tomar cuidado, né, com, aqui, ó, no caso aqui, tem aqui o Phoenix aqui, entendeu? Como eu falei, entendeu? Aqui tem o Flex, tem o Terminal, tem o Activator, o Side-Down, como eu falei, o Spring Tomise, o Bytefonte, pra quem gosta de trocar as letras aí, o iCleaner, que é o meu limpador, entendeu? Aqui o Fuse é instalado aqui embaixo, o Cydia na doc aqui, aqui, ó, o WhatsApp aqui, que o iPad 2 não pega o WhatsApp, né, no caso que é o Atuze, mas ele funciona como um WhatsApp normal, entendeu? Tem aplicações aqui que só funcionam aí, ó, iOS 11, mas como eu sei trocar a versão, eu já falei pra vocês, aqui tem o próprio keyboard do iOS 11, o OrgChat, o Nest Analisa, pra descobrir se tem alguém invadindo minha rede, e o Downloader, que eu faço o Download de muita coisa, e tem os aplicativos banidos da App Store, que eu tenho aqui, tudo aqui, que é o Photoshop Express, o Oni Turner, o Free MP3, que surgiu no iOS 7 aí, que foi banido, o iTube, o Amerigo Pro, que hoje em dia não tem mais aqui, é o Free, mas tá no Pro, porque, entendeu? Foi comprado o oficial da loja, tem o browser aqui, o QWL, né, QWE Downloader, quem conhece, o WebLuck, né, o GoodNight, o Translator, que é o Brot de Pó, e o Editor de fontes, esses já não existem mais na App Store, se você for olhar, não vai ter nenhum deles, né, Eu tenho por causa de quê? Porque eu tinha a versão Pro, né, e salvei, e o Minecraft aqui também, com a original também, entendeu? É isso, ó Aí aqui, vamos ver aqui, ó, aqui são as lojas que eu baixei pelo Cidia, o Tutu Helper, quem conhece aí pela internet aí, sem ter o Cidia, é o Tutu App, mas eu não gosto do App, porque fica pedindo pra instalar uma tal de Nestu, que é uma porcaria, entendeu? Que fica só pra, então, baixei o Tutu Helper pelo Cidia, tá com esses, se eu estalei pelo Cidia, por que que tá esse X em cima? Porque eu tenho o Sidelet, tá, porque permite instalar, deletar coisas baixadas pelo Cidia, entendeu? Direto por aqui, tem o Vshare, tem o Tui HD, Vshare SE, o Raptic, que eu instalei pro site de emuladores na internet, o PP25, entendeu? Que vem junto com o Pango aí, do, já e o Break do iOS 9.3.3, essa lojinha aqui, ela é muito boa, o App Cake, que eu falei aqui, ó Aí tem o Mood Diary, tem o Flex Story, entendeu? O Tweak Box, esses dois aqui são feitos aí pro site de hacker na internet Tem o Hip Story também E aqui tem aquele Tutu App, que baixa pelo Safari, uma porcaria Tutu Web, que é a versão dele, e esse aqui é a Pango, que é o gravador de tela da Pango Mas eu não gosto muito desse aqui também, não, tá vendo? Tá tudo aí, ó Aí, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em cima de bom aqui Aqui tem nada, aqui é, minha Deep Web Esse aqui, ó, esse Draft Code aqui pra fazer, inventar códigos HTML aqui, PHP Só, é disponível pra iOS 11 Por que que tem no meu iOS aqui? Porque eu baixei e converti pra iOS 9, entendeu? Então, tá aí, ó, tem tudo aí Esse SoundCloud aqui é pra baixar música de graça YouTube++ é pra baixar os vídeos do YouTube no meu aparelho Entendeu? E tá aí E vamos conscientizar, eu vou deixar esse repo tudinho E tá aí Até a próxima vista a todos